Galera, velhos tempos aqui de volta e eu estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox E hoje galera, eu vou jogar o simulador do Homem de Ferro Velhote virou Homem de Ferro e vai salvar a humanidade Mentira galera, nem vou salvar porque eu nem sei como é que se joga isso aqui Basicamente eu vou tentar jogar, vou me divertir e vou ser um Homem de Ferro meio atrapalhado E aí galera, eu gostaria de saber quem daqui que está assistindo é fã do Homem de Ferro Se você for fã do Homem de Ferro, deixa um like e comenta aí que eu sou fã do Homem de Ferro Hashtag eu sou fã do Homem de Ferro Vamos ver quantos fãs de Homem de Ferro tem aí Quem quiser me seguir no Instagram é só procurar Velhote do Youtube no Instagram galera Se você não tiver Instagram, pede para alguém da sua família seguir e me acompanha por lá Quem quiser enviar alguma coisa para o Velhote, endereço da caixa de postagem está aí na descrição, beleza? Então vamos começar aqui a jornada do Homem de Ferro atrapalhado Estou aqui e logo amanhecendo o dia, Homem de Ferro decide voar, fazer um treinamento aéreo Vamos lá, vamos ver se o Homem de Ferro atrapalhado sabe voar 3, 2, 1 e vamos lá! Uhul, olha isso! Eu sei voar, pelo menos isso é o mínimo que eu poderia fazer, né? Voar, vamos lá! Será que eu consigo chegar até o sol? Vamos lá! Voando até o sol! Uhul, olha isso! Eu estou voando aqui no céu com muitas nuvens e o sol ali, eu posso ficar girando Uhul, eu sou o Homem de Ferro mais forte do universo! Mentira, nem sou Nossa, olha o que eu fiz! Cadê o negócio? Eu estou voando tanto que eu esqueci que o mapa é para ali, eu estou fugindo do mapa O que é isso, velhote? Você já está sendo um Homem de Ferro ruim Galera, se tiver assim meio maluco ali, né? Porque eu estou jogando pelo notebook e meu notebook é meio ruim Mas eu estou aterrissando! Ih, calma, calma, calma! Calma, eu quero aterrissar! Aterrissa! Aterrissa! Calma! Opa, 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 opa! Aê! Nossa, que susto! Olha isso! Aterricei em uma pose sensacional, olha aí! Pelo menos eu não bati em nada, não bati a cabeça nessa árvore aí Imagine se eu batesse a cabeça nessa árvore, ia ficar com 3 dias com a cabeça doendo Mas vamos lá, vamos ver se o Homem de Ferro Atrapalhado é super forte Vamos ver o que eu posso fazer mais aqui Vamos lá, olha aqui Homem de Ferro, ataque! Ataque o Homem de Ferro, vai! Por que o Homem de Ferro não ataca? Ele é fraco? Vamos lá, ataca! Ataca! O Homem de Ferro Atrapalhado não está... Aí, ataquei, olha isso galera, ataquei! Que legal! Aqui! Vamos ver... Eita, que foi isso? Estou me atacando! Calma! Você vai perder agora! Você vai perder! Você não vai ganhar do Homem de Ferro Atrapalhado! Ai! Nossa, me empurraram ali! Calma, calma que eu vou voltar! Você não vai... Calma que eu vou vencer você! Eu vou vencer você! Você não vai vencer o Homem de Ferro Atrapalhado nunca! Nunca! E eu vou atacar você agora! Ih! Uhul! Cadê ele? Nossa, eu sou atrapalhado mesmo! Pera, 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 pera! Cadê? Perdi o oponente de vista! Olha isso! Cai igual uma banana podre! Mas pera, pera! Aqui! Outro Homem de Ferro! Você, Homem de Ferro, você é fake! Eu sou o verdadeiro! Calma! Que eu sou o verdadeiro e você não vai me vencer! Você é falso! Eu sou o único Homem de Ferro desse mundo! Saia da minha frente! Nossa, me empurrou! Calma, calma! Que eu ainda irei... lhe derrotar! Ha! 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 E tome isso aqui! Tome esse poder muito forte! Aqui! Não! Você não vai me vencer! Eu vou te vencer! Porque eu sou o único Homem de Ferro da Terra! O resto tudo é falso! Nossa, o que foi? O que é isso? Ele saiu! Eu sabia que ele era falso! Volte aqui! Volte aqui! Opa, opa! Vamos aqui! Nossa! Eu quero aprender a soltar os ataques que eu não sei! Vamos ver se eu sei! Aqui, peraí! Não é no R? Nossa, mais um! Você também é falso! Todos são falsos! Apenas eu sou o verdadeiro! Mentira! Talvez eu seja falso, né galera? Nem sei! Ai, ai! Deixa eu fugir! Deixa eu fugir daqui! Eu vou apenas ver essa confusão aí! Aqui atrás da árvore, galera! Ai! Me encontraram! Quem foi? Como é que faz pra soltar o outro ataque? Eu queria aprender! Tem que aprender, galera! Peraí! Vamos ver! Talvez seja esse! Nossa! O que aconteceu? Olha! Oi! Oi! Eu estou aqui! Mostrei meu rosto agora, galera! Olha! Cadê? Peraí! Deixa eu mostrar meu rosto pra vocês! Calma! Calma! Olha aqui! Estou aparecendo pra vocês! Oiê! Eu mostrei e agora eu vou... Tchau! De novo! Olha aí! Coloquei a máscara! A máscara e te... E coloquei! Está vindo ali! Está vindo ali! Você não! Pera aqui! Você não vai vencer de mim! Não é! Espera aí! Aqui! Olha o que que é isso! O Homem-Aranha está ali! Eu vi o Homem-Aranha, hein! Toma! Toma, Homem-Aranha! Aqui não! Apenas eu sou o Homem de Ferro Verdadeiro! Aqui, eu aprendi a atacar! Aprendi a atacar, ó! Aprendi a atacar, galera! Aprendi a atacar! Olha isso! Eu estou soltando os poderes! Sou eu que estou soltando? Pera aí! Tenho que ver se sou eu mesmo! Pera aí! Eu tenho que ver aqui se sou eu que estou soltando poder ou é enganação! Pera aí! Bora ver se sou eu mesmo! Aqui! Apertei! Ah! Sou eu! Aprendi! Apenas clicando na letra E! Ok! Então vamos lá! Estou pronto para a batalha! Volta aqui! Ninguém vai me vencer agora! Toma! Toma! Poderes do Velhote Homem de Ferro Atrapalhado! Aqui um! Aqui um! Bora! Toma! 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 Você não vai me ganhar! Você não vai me ganhar! Você não vai me ganhar! Aqui! Vou soltar ataque nele! Olha! Eu vou ganhar dele, galera! Vou ganhar dele! Eu estou muito forte! Eu estou muito forte! Ixi! Eu vou perder! Vou perder! Vou perder! Mas não... Ganhei! Ganhei! Agora eu posso... Olha aí, galera! Eu ganhei dele! Eu sou o melhor do universo! Agora, pera! Deixa eu voltar em estilo! Olha aí! Estilo! Voltei! Galera! Agora, se eu quiser... Olha isso! Eu posso apenas apertar aqui! E... Uou! Olha aí, galera! Se eu quiser sair da roupa do Homem de Ferro... O Velhote está aqui! Mas ninguém conhece minha identidade secreta! Apenas vocês que estão assistindo! Então, os meus inimigos que estão aqui... Não me conhecem! Mas qualquer coisa... Eu posso chamar minha armadura de volta! Vem, armadura do Homem de Ferro! Agora! Agora, olha aí! Vou me transformar em um Homem de Ferro! Porque ninguém vai conhecer minha identidade! Ninguém que conhece as identidades secretas dos heróis! Voltei! Agora, vamos lá novamente! Que agora estou muito forte! Aprendi como é que solta ataque! E deixa eu subir em cima disso aqui! Olha aqui! Eu quero... Deixa eu ver se eu consigo até isso aqui! Pera aí! Calma! Muita calma, Velhote! Você só desce aqui e... Uou! Olá! Cheguei pra... Ixi! Ele me empurrou! Eu e eu queria fazer amizade e ele me empurrou! Poxa! Que pena! Eu sou do bem! Eu sou do bem! Eu não sou do mal não! Calma! Não precisa se estressar! Voltei! Voltei aqui! Estou pronto para... Ser seu amigo! Não, você não vai me empurrar daqui! Você não vai me empurrar! De novo! Não, pera que agora esse local é meu! Eu quero esse local para mim! Você está dominando, mas eu não vou deixar você dominar esse local! Espera! Calma! Eu estou perdendo o controle! Aqui! Cheguei! Agora, vamos lá! Vamos empurrar ele! Daí! Você não vai ficar aqui! Sai do meu local de... Calma, calma, calma! Por que ele não me deixa eu ficar lá? Poxa! Que pena! Mas calma que eu tenho um jeito secreto de apenas voar! Cadê? O que está me empurrando é esse ali, né? Então, você não vai... Solta o ataque! Por que ele não está soltando o ataque? Eu perdi os ataques já! Eu não tenho mais ataque para soltar, mas espera que eu vou aqui, ó! Chego aqui e... Iaah! Poxa! Eu saí pulando! O que foi isso? Agora eu estou aqui dentro da máscara do nada! Eu não quero me ver assim! Me tira daqui! Como que sai? E agora, galera? Ah, tirei! E agora eu voltei assim? Espera, calma! Minha armadura! Cadê minha armadura? Eu estou procurando minha armadura que eu perdi! Por que eu perdi minha armadura? E agora? Cadê minha armadura? Eu não estou achando de jeito nenhum! Eu não consigo mais! E agora, galera? O que eu faço? O que eu faço? Preciso da minha armadura do Homem de Ferro e eu estou totalmente perdido! Estou triste! O que eu faço, galera? O Homem de Ferro atrapalhado agora! Vamos saber a minha verdadeira identidade! Preciso correr para cá! Eu vou me esconder ali atrás de uma árvore até eu me transformar novamente! Aí! Achei! Achei a minha armadura secreta! Agora não vão mais descobrir quem é o verdadeiro Homem de Ferro! Hahaha! Aê! Agora sim! Vamos lá! Vou voltar para aquela parte! Cadê? Ele ainda está ali em cima? Calma que você não vai conseguir me derrubar! Que eu estou aqui novamente! Sai daí! Sai! Sai! Empurrei ele! Agora sou eu que estou! Eu sou o dono daqui! Desse local! Ninguém vai subir aqui também! Quem subir eu vou empurrar! Porque estavam me empurrando, né? Ali! Outro ali! Outro! Está vindo! Está vindo! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Ai! Me empurraram! Me empurraram! Não! Você não vai ficar aqui! Você não vai ficar aqui! Sai! Sai! Não! Eu não vou sair daqui para você! Sai! Esse aqui também não! Esse aqui também não! Empurra ele! Empurra ele! Empurra! Sai! Você também! Aqui tem uma armadura! Essa armadura aqui! Sai daqui armadura! Você não é para ficar aqui! A armadura está sozinha! Ele pulou! Mas eu... Ai! Sumiu! A armadura está indo embora! Mas eu consegui ser o único dono desse local! Ixi! Veio mais um aí que eu vi! Ele voou! Ele voou! Aqui! Eita! Sai! 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 Você não vai ficar aqui! Ixi! Me empurrou! Me empurrou! Não vai me empurrar! Eu não vou deixar ele me empurrar! Porque... Aí! Empurrei ele! Ha! Ha! Aí! Outro! Outro! Esse local é disputado, galera! Esse local é disputado! Então vamos empurrar! Vamos empurrar! Sai! Aê! Eita! Eu não quero mais esse local! Já enjoei dele! Vou deixar para as outras pessoas! Cada um tem a sua hora, né? Muito legal, galera! Esse jogo do Homem de Ferro me diverti muito! Ixi! Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do velhote Homem de Ferro Atrapalhado! Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho! E é isso! Tchau!